Como a gente vem mostrando em todos os vídeos esse mês, que precisamos diferenciar algumas coisas umas das outras. Então vamos mostrar hoje algumas cabeças bowheads da King Joy totalmente perfeitas para o seu dia a dia e para o seu trabalho profissional. Essas cabeças podem ser usadas em vários tipos de produtos diferentes, como tripés, monopés, sliders, entre outros produtos. Isso tudo porque elas são de uso fácil e tem a sua forma bem prática de uso, como o encaixe 3 oitavos e o adaptador 1 quarto. Então sem mais enrolação vamos direto para o ponto, vou falar dessas cabeças e suas informações técnicas. A primeira cabeça a se falar é a bowhead V20. Ela é feita totalmente de liga de alumínio, tem a sua altura de 87 milímetros, um peso de aproximadamente 400 gramas, um travamento especializado para travar a sua bow e um outro travamento para travar o seu movimento panorâmico de 360 graus no ângulo que você quiser utilizar ela. Ela também tem um medidor de nível em bolha e o mais importante, ela suporta uma carga máxima de 7 kg. A segunda cabeça a se falar é a QH10, também com uma composição totalmente feita de liga de alumínio, a sua altura é de 9,5 cm, pesando aproximadamente 400 gramas e ela também tem os mesmos tipos de travas que a V20, um travamento para o panorâmico a 360 graus e um travamento para a sua bola. Também tem o mesmo medidor de nível em bolha e suporta uma carga máxima de 5 kg. E agora vamos falar da terceira e última cabeça desse vídeo, que é a QB10. Com a sua altura de 8,5 cm, feito totalmente de liga de alumínio, pesando aproximadamente 290 gramas, ela suporta um peso máximo de 5 kg. E ela tem o seu plate quick release de liberação rápida com trava de segurança dupla. Ah, e ela também tem 4 medidores de níveis em bolha. Essas cabeças, elas são muito boas para você que quer utilizar a sua câmera para tirar uma foto macro de algum produto. Ou se você é um digital influencer e você quer usar a sua câmera profissional para gravar um vídeo para o seu Reels, para o seu TikTok ou para o seu Instagram, você também pode utilizar a câmera no modo vertical. E aí, você gostou desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like. Ah, e uma coisinha só, eu vou te dar um spoiler bem bacana. No próximo vídeo, a gente vai falar de monopés que podem ser utilizados no dia a dia. E essas cabeças também encaixam lá. Se você tem alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal.